É arrogante! Odeio concordar com o blusão E aí, rapaziada? Por que são as garotas que me assistem? Novo vídeo e eu, infelizmente, dei um mergulho no esgoto pra fazer esse vídeo aqui Algo que eu evitei ao máximo aqui no Youbug, mas esse caso aqui despertou meu interesse Então, vamos falar de blusão O chorume em pessoa e, claro, o Matheus Huang, que seria a superfície do esgoto ali Acho que dá pra dizer assim, o blusão seria o pior chorume radioativo possível E o Matheus tá sentado ali no esgoto com as pernas mergulhadas nessa poça nojenta de merda E, olha só, por algum motivo, o Matheus decidiu tirar as pernas do esgoto Aí a gente fica naquela Pra sair de lá, né, Gab? Não! Ele basicamente mergulhou no chorume e foda-se Então, eu vou tentar usar ao menos uma roupa de mergulho aqui pra falar sobre esse treco E, assim, esses dois dispensam apresentações Um é o que eu chamaria de mendigo virtual, que assumiu o papel de fracassado E fica por aí pedindo esmola enquanto lembra a gente do que não fazer na vida O outro seria o chamado estelionatário audiovisual No caso, alguém manipulador e egocêntrico Que engana o próprio público pra crescer em cima de mentiras absurdas Mentiras essas que me fazem pensar coisas tipo Sério? Como alguém acha que isso é de verdade? Então, bora dar uma olhada pra isso Tudo começou quando o Matheus Huang chegou no blusão pedindo pra eles gravarem juntos E olha só, por mais que seja o esgoto da internet aos meus olhos Eles até gravaram uns vídeos legaizinhos Então, bora dar uma olhada em um aqui pra vocês entenderem mais ou menos do que eu tô falando Moço, você tem uma folha de papel aí, moço? Sim, eu tenho Aqui Obrigado Inesperado eu diria Ou esperado na verdade Acho que eu não esperaria menos do cara que criou a tal da culinária invertebrada E sério Alguém por favor me explica porque o blusão deixou o canal dele como canal de música Isso simplesmente não faz sentido Mas vamos continuar aqui Véi, eu vi essa nota queimada E a única coisa que veio na minha cabeça foi o dinheiro que ele tacou fogo De quando ele disse que tinha tatuado Eu só taco na cara e pedi o dinheiro do público Mas tá, né Tacar fogo na moeda do Bostil é crime aos olhos do Bostil Acredito que ele não seja retardado de se gravar fazendo isso Mas bora voltar pro vídeo Pera, parando pra pensar aqui Pra que ele olhou pro dinheiro se ele passou no cartão? Questões, questões Mas eu acho que não é pra gente se apegar aos detalhes aqui Então moço, eu comprei isso aqui pra você Sacanagem Beleza, ele comprou um caderno usado pro blusão comer Então, é Tô falando, não é um vídeo ruim Dependendo, você até ri disso Apesar de que, eu acho que eu perdi a capacidade de rir de qualquer um desses dois Porque, basicamente porque eu não gosto deles Não gosto do Matheus Wang Por ficar enganando a galera na caruda E muito menos do blusão nesse caso Porque, é o blusão Quem gosta do blusão? Mas, aí que tá Mais uma vez, como sempre O Matheus Wang foi pagar de bonzinho Dessa vez, gravando vídeos mostrando que tava tentando fazer o blusão virar gente No caso, eles se gravaram ainda em lojas de roupas Cortando o cabelo do blusão, esse tipo de coisa Até que veio meio que uma traição do blusão fazendo desfeita do que ele fez Que não é incomum O blusão já fez isso várias vezes no passado Mas, olha só Sério, conhecendo o Matheus Wang como eu conheço Eu não consigo sentir verdade nessas falas Seria bonitinho, eu tenho que admitir Mas, pra mim, ele é um falso do carai E, como diria o Dr. House Pessoas nunca mudam Tô brincando Eu não seria tão extremista assim Mas, anos se passaram entre os eventos onde ele enganava pessoas Primeiro, a gente tem ele fingindo que tocava piano E depois, ele enganando as pessoas falando que tinha se arrependido de uma tatuagem na cara Então, não, ainda não vi mudanças Daí, esse vídeo mostra o blusão tentando se arrumar Com o Matheus Wang ajudando E esse tipo de coisa Até que a gente chega na reviravolta do blusão indo contra o Matheus O mais complicado disso é a pessoa que tá falando A gente tem aqui o blusão falando Do Matheus Wang Eu tenho certeza de que se fosse qualquer outra pessoa expondo os bastidores A galera ia acreditar Mas, quem vai acreditar no blusão? Quer dizer, é o blusão E, sério, por que essa garota não pisca? Parece que até a alma dela tá cheirada no pó Mas, eu não posso nem zoar aqui Porque, vai que é doença, né? Na moral, ela tá com o blusão E grava vídeos de gente boa com ele Eu duvido muito que seja normal A questão é que o blusão fez uns vídeos E, por mais que a maioria seja tacando outros pontos do Matheus Tipo, a questão da ex dele Coisas que não tem nada a ver com o caso aqui Ele tocou em um ponto interessante E que eu acredito que seja verdade Ah lá Ele me ajudou Foi uma troca de interesses Eu queria ganhar visualização Com a imagem dele E ele quis ganhar visualização com a minha imagem Eu diria que, dessa história toda Esse é o único fato que a gente tem aqui Todo mundo sabe que o Matheus Wang Não é a pessoa com os melhores valores do mundo Quer dizer, me desculpa Mas fingir que fez uma tatuagem na cara E pedir dinheiro Mesmo que de brincadeira Pro pessoal ficar com dó E doar é, no mínimo, sacanagem Mesmo que seja só pra se promover Em cima de mentiras Simplesmente não dá não Não tem ninguém santo Eu não sou santo Matheus não é santo Eu não sou um bom samaritano Ele não é bom samaritano A gente fez uma parceria Odeio concordar com o blusão Se o blusão diz que o sol é uma estrela Eu começo a questionar tudo o que eu já estudei na vida Mas não dá Ele tá certo É como ele disse Ele não é flor que se cheire Mas o Matheus Wang Claramente também não é Então, se for pra me posicionar aqui Eu diria que Eu quero que os dois se explodam Sério Assim, o Matheus tava fazendo um conteúdo legalzinho Mas se envolver com um blusão Não é como dar um tiro no pé É como arrancar a própria perna fora E ficar se batendo com a perna arrancada Ou algo assim Daí, no resto do vídeo Ele fica falando da ex do Wang Que disse que ele é um perseguidor Ou coisa parecida O que eu não duvido E ao mesmo tempo Foda-se pro caso aqui A gente tá olhando pro dia que o Matheus Wang brigou com o blusão E não o dia que o Matheus Wang fez merda com a ex Na verdade, não parou por aí O blusão tá naquela de atacar o Matheus Wang E no meio disso tem um vídeo curioso Matheus Wang me contou que o Telekwai impõe que seus contratados comprem iPhone 13 em diante Vocês sabem aqueles videozinhos de crítica social que eu comento às vezes E eu ficava me questionando o porquê da galera ter o último iPhone na mão Sempre, sempre era o último iPhone E assim, não é que realmente tinha uma explicação pra isso? O pessoal era obrigado a ter Essa é uma das coisas que o Matheus disse pro blusão E o blusão simplesmente expôs pra todo mundo Pra quem não entendeu, isso aí é basicamente o blusão gravando vídeo Pra mostrar que o Matheus tá vazando por aí questões internas de empresas No caso, ele quer ferrar com a imagem do Matheus Pra ele perder patrocinadores e coisas do tipo Agora, vocês tão começando a entender por que que não é bom mexer com esgoto? Então, com tudo isso, agora tá nessa do Matheus se fazendo de coitadinho Mas estando tão sem moral por causa das merdas que fez que eu não acredito em nada Isso enquanto o blusão ataca ele Mas sendo o blusão, eu também não acredito em nada Ou seja, eu cheguei na conclusão de que ninguém aqui tem moral pra falar de nada Mas é aquela coisa Isso e desgraçados briguem, formem times e SMT Fica a crítica aí pro blusão e o Matheus Wang Valeu mesmo por terem assistido até aqui Tamo junto e é só o começo Chegamos e realizamos o sonho dele Ele ficou até sem palavras Esse esgoto fica localizado no Carandiru E aí E aí